Música Pessoal, chegando aí com mais um vídeo para o canal Vamos saindo aqui do posto Faizão Aqui na divisa de Minas com São Paulo E agora, pessoal, nossa próxima parada vai ser no cliente É 8 horas e 48 minutos 8 e 48 Curva suave à direita na BR-381 Curva suave à direita na BR-381 14 graus a temperatura aqui na cidade de Extrema, pessoal Na divisa entre São Paulo e Minas Gerais Hoje dia 16 de maio de 2023 Hoje é uma terça-feira E vamos Acelerando aqui, ó E já vamos Já vamos deixando aí O Estadão de Minas no retrovisor E entrando aí no Estadão Paulista A divisa de estados Minas Gerais e São Paulo Bragança Paulista, Tibaia e São Paulo Siga adiante Bem-vindo ao Solo Paulista BR-381 Rodovia Fernão Dias Chão Paulista, meu povo Ele deu uma paradinha ali Pra Tomar um café Dar uma reforçada aqui no No café da manhã, né E agora vamos que vamos Próxima parada agora É só a hora que chegar No cliente E aí O Amém. São Paulo siga em frente, saída 2, Joanópolis e retorno a 500 metros. Estamos no KM2 da BR381, rodovia Fernandias. Saída 4, Vargem Acesso Norte e retorno aqui em Espeto. Saída 4, Vargem Acesso Norte e retorno aqui em Espeto. Saída 4, Vargem Acesso Norte e retorno aqui em Espeto. Saída 4, Vargem Acesso Norte e retorno aqui em Espeto. Saída 4, Vargem Acesso Norte e retorno aqui em Espeto. Saída 4, Vargem Acesso Norte e retorno aqui em Espeto. Vamos lá. Estamos passando por Vargem, é a primeira cidade aqui no estado de São Paulo, fazendo divisa com o sul de Minas Gerais pela BR-381, Rodovia Fernandes. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Atenção, radar fixo, limite 80 Polícia Andoviária Federal Essa base aqui já está bem meia parada, faz tempo que ninguém fica nela aqui Saída 10, Bragança Paulista, Guaripocaba, retorno a 1km Essa saída 10 aí pessoal É a saída que de vez em quando a gente usa para vir aqui em Bragança Fazer o carregamento na Arcor Bragança Paulista 11km, Itakiba 61, São Paulo 91km A CIDADE NO BRASIL De vez em quando a gente carrega lá em Itabuna aqui também Aí sai aqui pessoal, nessa saída 10 Às vezes a gente carrega de Itabuna para Bragança, é a saída 10 E quando a gente está lá para o lado de São Paulo O que pede para a gente vir carregar aqui É a saída 10 também do lado esquerdo ali E aí E aí Limite município Vargem e Bragaça Paulista Atibaia 26 Mairiporã 54 São Paulo 89 Mairiporã 54 Mairiporã 54 Mairiporã 54 Tchau, tchau. 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 Olha o céu como é que tá limpo, pessoal. Tá muito bonito esse azul, né? São Paulo, siga em frente, saída 20. Bracassa Paulista, Piracaya e retorno. SP63 também. SP63, Padre A. Oline. Não, Padre não. Pedro, Padre. Ah, não sei. Quando tá abreviado, é complicado de falar o nome. Ó, tem um Marvel fazendo um retorno aqui, pessoal. Se ele não for retornar pra pegar a pista, eu posso tá enganado, mas se ele vai entrar aqui também, ó. pra sair lá na Arco, só que aqui não sai. Eu entrei uma vez aí, me enrosquei lá na cidade. Sai e sai, mas é complicado. Entra em ruas estreitas. Piracaya, Jequirimirim. Paná. Ranar. Ganar. putecinha. Vou parar. Tchau, Rkol. São Paulo, siga em frente, saída 22, Bragança Paulista, socorro e retorno a 500 metros. Obra do canteiro central. Nove horas, nove minutos, temperatura está na casa dos dezesseis graus. Obra do canteiro central. Amém. 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 D. Pedro, 13 quilómetros, Atibaia, 14. São Paulo, 77 quilómetros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bairro Chácaras, Fernão Dias, saída aqui para a direita. Limite de município Bragança, Paulista e Atibaia. Limite de município Bragança. A temperatura está subindo agora, está com 17 graus. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Próxima saída aí a 500 metros é a nossa saída. Tchau, tchau. E é isso aí pessoal, um abraço a todos, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, meu povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.